Tenente, quais são as novidades aqui? Pacheco, bom dia. Pacheco, tivemos um plantão aí ontem tranquilo, sem ocorrências, mas hoje pela manhã fomos informados que no povoado Bacabalzinho dos Vianas, né, um indivíduo lá estava ameaçando contra a vida da sua companheira, né, sua esposa, com uma espingarda, uma arma de fogo. Deslocamos com a força tática até o local, né, não conseguimos fazer a prisão do indivíduo no local, mas fizemos a apreensão da arma de fogo, da espingarda, de um facão que o mesmo cortava, e começamos a monitorar a possível localização dele, né. Deslocamos até a sede, aqui na DP, e conseguimos encontrá-lo aqui na cidade. Foi conduzido, está sendo apresentado, para que seja responsabilizado pelo seu ato, né, e esse crime ali no povoado Bacabalzinho dos Vianas, onde ameaçava a sua própria companheira com uma espingarda. Quem vai investigar, que já está investigando, é a polícia civil, e ele se encontra aqui detido para ser ouvido pela polícia. Ele vai contar a história, só que hoje, segundo as informações e a característica dele, ele tomou uma dose de velho barreiro, uma dose de pitú, juntamente com a margosa. Não, é o seguinte, que eles me acharam bem no Edivão. Edivão é um bar? Bem ali, eu estava bebendo mesmo, justamente. Mas se eu fosse uma pessoa tão irresponsável assim, que nem ela veio me acusar aqui, podia reparar que eu estava com uma arma na cintura. Vai ser se vingando? Agora, o problema é dela lá. Se ela achou esse fogo no rabo para montar, o problema é dela. Você tem quantos anos? Eu estou dentro de 62 anos de idade. E ela? Não está mentindo, não. Ela só tem 50 anos. E nem quando ela me tira, eu digo para a Maria, deixa quieto. Você não é ciumento, não? Não tem nada a saber. Para mim, tanto ela tocar, como ela dançava, para mim tudo é uma coisa só. Vamos tocar, o senhor dança. Não, ela dança, nada para lá. Eu me achei hoje aqui, eu me achei complicado. Se eu deveria porra nenhuma. É, se ele não deve, ele não treme. E também vai sair. Eu não tenho tempo, não. Eu digo para o delegado, que eu não estou temendo, eu não devo nada. Que ela não deve e não treme. Eu não devo e não treme. Ela fazia um negócio desse aqui. Ela não deve e não treme. Eu não sou homem, não sou moleque, não, senhor. Pronto, eu sigo. Eu não tenho júri lá, senhor. Tá certo. Olha o programa do Pacheco, voltamos direto para os nossos estudos. Confusão, briga, vem parar da delegacia de polícia. Eu não tenho tempo.